Eu queria dizer que é preciso transformar, porque tudo é transformação, um ciclo, mas nós nos esquecemos disso. Esquecemos porque nos fizeram acreditar que somos seres à parte da natureza, quando na verdade somos ramificação e fazemos parte do ciclo da mesma. Poderia a natureza viver sem nós, mas nós não poderíamos viver sem ela, de nenhuma forma. E como parte deste ciclo, como seres vivos, aqui também nada se perde, tudo se transforma. Nossas crenças, nossos hábitos, nossa forma de viver e enxergar o mundo, mas quem se perdeu foi o foco e fizeram a questão de apagar com isso tudo. Mas ela vem sempre lembrar que isso pode acabar e que a vida não passa de um sopro, mesmo assim querem nos controlar e até decidir quem aqui fica vivo e quem deve ser morto. Um corpo, mais um corpo contado, cotado, mais um assassinado, mais um corpo suspeito de estar contaminado. Resta saber pelo que? Se foi pela ambição, pela alienação ou pela falta de saneamento básico. É um campo minado, sem ter para onde correr. Quem pode, pode, vai viver. Quem não pode, vai dançar, no fim do baile apanhar e rezar para não morrer. Mas, de repente, o mundo parou. Fez a gente parar e perceber o que está à nossa volta e colocado à nossa frente. A epidemia acelerou vários processos e mostrou que já faz muito tempo que o nosso povo está doente, que já faz tempo que abandonaram a nossa gente e ter que se isolar para quem pode privilégio. O isolamento também começou faz muito tempo. Dá para ver no contraste que faz da favela com os prédios. Complexo. Condomínios, condomínio de vários milicianos. Quem devia proteger mata, maltrata e os nossos LGBTs lutando para chegar aos 35 anos. Não há redução de danos nem prevenção se a gente já vive numa sociedade doente. Desconstruir e repensar nossas relações é necessário e é urgente. Eu queria poder dizer sobre como essa pandemia afetou minha vida e os meus processos ou da minha vivência como mulher lésbica ou das minhas dores e dos meus projetos. Mas eu preciso dizer que é preciso transformar, porque tudo é transformação. Transforma a partida em chegada, o luto em luta, o ódio em perdão, a raiva em poesia, mas também em amor. Cuidado com que se mana para o mundão. A palavra tem poder. O que pode é a palavra. É abraço de mãe, é comida de vó, mas também fere mais que buraco de bala. Por isso eu transformo. E tudo que parte de mim é poesia. Às vezes até para curar as palavras dos outros que deixaram feridas. Parindo o meu próprio ser. Que nem filho que a gente sabe que é para o mundo. E o que fica é partida. Eu parto de mim. Porque tudo que eu fui faz parte do que eu sou e do que eu fiz com isso tudo. E o que eu fiz com isso tudo.